Vamos lá galera, o Sr. Da Vinci aqui se preparando para o quinto treino, não é para lá Da Vinci, aponta para lá, para o quinto treino, agora é tudo ou nada, agora tem espaço suficiente para ele andar até o final dessa rua, olha só a distância dessa rua, cara, vamos lá então. Quero ver, agora eu quero ver o bicho pegar, opa, opa, ah Da Vinci, eu esqueci o capacete, como é que eu fui esquecer, vai lá pegar o capacete, corre lá, está lá no carro, lá atrás, está lá atrás, corre lá. Agora o rapaz está preparado para tudo que vier, e vamos que vamos agora fazer o quinto treino garoto, já é 10h40 da manhã do dia 13, quarta-feira, vamos lá Sr. Da Vinci, preparar, apontar, eu vou subir só no começo aqui, tá bom? Vamos lá, embala firme aí garoto, olha para frente ali, olha para frente garoto. Não estou segurando. Você falou para mim não segurar, eu não segurei ué. Agora vai garoto, a luazinha está te olhando, toda a fé do mundo, prepara, olha para frente, vai garoto. Estou segurando o balu, você tem que ir para lá primeiro. Olha a luazinha ali te assistindo, você não pode fazer fake, a mãe está te vendo de novo, cara, a quarta vez ela te viu, agora na quinta também. Olha para frente, olha para frente, para frente, para frente, pedala, isso, olha para frente. Agora na volta. Força garoto, força, força. Vamos nessa, Da Vinci. Não decepciona não. A galera está te olhando. A galera está te olhando. A galera está te olhando. Vamos lá, senhor Da Vinci. Força garoto. Lembra que esse negócio tem freio, não é jegue não, meu filho. Vamos lá, moleque. Força agora, moleque. Agora você vai que vai, mano. Vamos nessa. Tão sonhada a quinta vez, a sua bicicletinha. Lembra que tem freio. Não é jegue não. Vamos nessa. Tão gambata, meu filho, a lua quer tirar foto para mandar para a tia Paca. Corre, corre, mano. Agora vai, cara. Agora vai, cara. Olha para frente, Da Vinci. Olha para frente. Isso, garoto. Isso, garoto. Lembra que esse negócio tem freio. Vai para frente. Vai para frente. Olha para frente. Olha, olha, olha. Olha para frente. Isso, garoto. Estou gostando de ver. Você é meu filho. Eu queria ver a cara do teu pai. Isso, garoto. Olha para frente. Só para frente. Isso. Muito bom. Muito bom. Controla a velocidade no freio, que agora vai ser descida. Vai freio devagar. Vai freio devagar. Freio devagar. Muito rápido. Vai devagar. Freio devagarinho. Isso, devagarinho. Para controlar a velocidade. Aqui é a descida. Isso, isso. É, moleque bom. Moleque bom. Queria ver a cara do teu pai, mano. Ah, é? Agora vamos na volta lá. Mostrar para as crianças que tu já é o cara que já domina o instrumento. Isso, garoto. Você vê que vai bater, você já freia, mano. É isso, seu Da Vinci. A luazinha está muito orgulhosa. Eu queria ver a cara do teu pai. E a cara do teu pai. A cara do teu pai. Deixa você ver o seu pai. Você vê o seu pai. Você vê o seu pai. Você vê o seu pai. Finalmente, lovers know no shame Turning and returning to some secret space inside Watching in slow motion as you turn around and say Take my breath away Aeeeee, moleque! Certo! É isso aí, seu cabelo. Gostei de ver. Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é a minha e que é da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Menino do Rio Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração De eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante Tensão flutuante do Rio É o canto pra Deus proteger-te Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço